Eu queria aproveitar um outro ponto que vocês tocaram, sobre a limitação do Bitcoin. Então, nesse protocolo, está lá limitada a criação de Bitcoins até 21 milhões. E de acordo com o protocolo de mineração, e quanto mais gente tenta minerar, mais difícil fica. Se menos gente tenta minerar, mais fácil fica, de maneira que dá um equilíbrio. A gente vai acabar de minerar isso lá para 2140, né? Os 21 milhões. Mas essa escassez do Bitcoin, por que ela é tão importante na opinião de vocês? Porque, por exemplo, a moeda hoje não é escassa. Você vê o real, simplesmente um estalar de dedos, o governo pode criar mais. Isso é um grande diferencial? Isso que levou vocês, por exemplo, individualmente, a apreciarem o Bitcoin? Como é que foi essa história? Eu acho que a escassez é importante, é muito simples, né? Você comparar o market cap, mais ou menos, do dólar, ou capitalização... Na verdade, não é capitalização de mercado, a base monetária de reais e de dólares. Comparar com uma coisa tão escassa quanto o Bitcoin, de 21 milhões. E aí, tem muita gente que chama o Bitcoin de ouro digital, né? Comparando com o ouro. O ouro tem, existe uma escassez, uma certa escassez, mas existe aplicação para ele para outras coisas também e tudo mais. Então, muita gente não usa ele mais como reserva de valor, né? E tem muita gente chamando o Bitcoin de ouro digital por causa disso, né? Essa escassez torna ele a melhor reserva de valor, mesmo comparado ao ouro, né? Então... Você acha boa essa comparação com o ouro? Faz sentido? Eu ia falar, né? Tá puxando a sardinha para o negócio dele, para a moeda dele. Não, eu vejo como um ponto interessante, porque ambos são limitados. Embora a gente não saiba quanto ouro existe no mundo, ele cresce, o estoque de ouro, a um ritmo muito pequeno. Se pegar todo o ouro já produzido, isso é um dado do World Gold Council, né? O Conselho Mundial de Ouro. Se pegar todo o ouro produzido desde o começo da história da humanidade, quando a gente começou a se organizar em civilizações, a gente vai ter ao todo 2,5 piscinas olímpicas de ouro. E o Bitcoin tem 21 milhões. Em termos matemáticos, é uma escassez já definida. O ouro a gente não sabe. Ele é escasso, mas dá para encontrar muito mais. E ainda existe um incentivo, né? Quando, por exemplo, o preço do ouro começa a disparar, especialmente depois de crise... Que só corre atrás de outras reservas. Exatamente. E tem, né? Sabe-se que existem mais reservas e o cara pode cavar mais profundamente e achar mais. Então, tem uma expectativa. Tem o tal do meteoro de ouro. É, exatamente. Se o preço do ouro subir muito, Elon Musk pega o meteoro e começa a minerar, né? Então, levaria o preço do ouro para baixo. O Bitcoin, por esse ponto, então, na tua opinião, seria até melhor do que o ouro. Exatamente. Porque é mais escasso. É, e na verdade tem muitas outras características em que o Bitcoin é superior ao ouro, né? O próprio transporte mesmo. Até o que a Malu falou. As pessoas não querem o Bitcoin porque ele... Eu não posso pegar. Mas é justamente o atributo físico do ouro que é a principal fraqueza dele. Porque o fato dele ser físico torna-o inadequado para uma era digital. E aí, você precisa recorrer à centralização. Por exemplo, se eu quero mandar ouro para a China, para o meu fornecedor na China, o que é mais sensato fazer? Eu deixo com um custodiante e faço uma transação no livro contábil lá dos custodiantes da China e tal. Depois, eles fazem uma vez por mês o envio de um cargueiro com ouro para lá e para cá com a diferença, certo? Que era como acontecia as transações lá atrás, né? Entre bancos centrais, por exemplo. O Banco Central americano tinha o dólar com lastro em ouro. E aí, as outras moedas eram lastradas em dólar. E os franceses falavam, ó, queríamos trocar os dólares que a gente tem aqui por ouro. Aí, saiu ouro dos Estados Unidos de barco para chegar na França. Olha o gasto energético disso também. E você está confiando num terceiro e a gente já viu, a história mostrou uma vez o que é que deixar a confiança de dinheiro, né, de uma coisa tão preciosa para a sociedade nas mãos de um terceiro acaba resultando, né? E o Bitcoin, o que torna ele mais resistente a isso é o fato de você sempre poder sacar. Então, eu até penso assim, ó, se um dia o Brasil, por exemplo, banir as corretoras e dizer para nós, ó, não é mais permitido sacar Bitcoins. Vocês podem até permitir que os clientes comprem e vendam ali dentro do sistema fechado das corretoras, mas não podem sacar mais. E esse é o momento que para o brasileiro, aí o pessoal vai despertar para a importância de você fazer a sua própria custódia. Não, eu acho interessante isso no Brasil, porque nós vivemos em um país onde há 31 anos, o aniversário foi há pouquíssimo tempo, nós tivemos um confisco. E mesmo assim, as pessoas não se ligam nessa questão de ter um ativo inconfiscável, que seria o caso do Bitcoin. Mas levantando uma bola ainda sobre essa questão da escassez. Não, eu ia perguntar, na verdade, então, esse é o principal valor do Bitcoin. Por que ele é valioso, né? Porque ele é inconfiscável, porque ele não é palpável até, porque, enfim, quais são... Porque ele é escasso. O que que torna ele uma moeda? O fato dele não poder ser parado enquanto projeto, assim, se o Bitcoin fosse um projeto que tivesse alguma centralidade, ele já teria sido parado. Como foram várias iniciativas precursoras dele na história e do dinheiro digital. Porque o santo grau do movimento cypherpunk, desde a década de 90 ali, era encontrar uma forma de criar um e-cash, né? Então, teve iniciativas antes do Bitcoin. E todas elas, à medida que ganhavam algum, alguma representatividade, algum nível de transação... Ou ligadas encerradas. Aparecia o FBI lá, levando os servidores todos lá e parava o negócio. Diziam que eles estavam facilitando transações ilegais, lavagem de dinheiro e tudo mais. Porque era centralizado, como você disse, né? Eu crio uma moeda, começo a competir com o governo, o governo vem, aprende meus equipamentos e fala, você não pode fazer isso. Tem até, não é sobre moeda, mas tem um filme, tá no Netflix, que é a Fantástica História da Ilha das Rosas. A gente viu junto, é um filme italiano. O cara vai e cria a 500 metros do mar territorial da Itália. Seastead, isso, né? Seastead. Ele vai e cria uma plataforma e fala, isso aqui agora é um país. E no começo, ninguém dava muita bola, mas o cara começou a procurar reconhecimento da ONU. E tava quase conseguindo. O que o governo italiano fez? Foi lá, explodiu o país do cara. Foi o único... Era só uma plataforma. Eu acho que foi o primeiro... Declarou guerra, né? Declarou guerra, mas foi o primeiro ato de guerra da Itália, depois da Segunda Guerra Mundial. O mesmo poderia acontecer com alguém que cria uma moeda. Aí, como o Bitcoin é descentralizado, não dá pra você criar uma carta. Eles não vão nem tentar. Ninguém ousa tentar isso. Ou declarar uma guerra, porque não tem uma pessoa por trás, né? Você acha que isso tem a ver também com o fato do... Esse pensamento, o Satoshi Nakamoto, ele quis se manter anônimo pensando nisso? Com certeza. E ficar desimportante? Tem gente que fala que se ele aparecesse hoje, ele seria preso na hora e provavelmente ia ficar preso o resto da vida, né? Assim... Acho que foi a maior... Porque tem muitos crimes associados ao Bitcoin, né? E provavelmente eles vão... Seria colocado como responsável. O governo associar isso pra uma pessoa é muito simples, né? Eles não precisam de justificativa. Porque é exatamente esse o problema dela ser... O problema pro governo dela ser descentralizada, né? Você não tem como... Controlar. Controlar aquilo. Então, se tem um crime, é... Lavagem de dinheiro pode rolar pro Bitcoin. Não estou dando a ideia. Mas pode rolar, né? Então, é difícil você... Eu gostava muito mais do mundo, Malu, antes de 2009, quando não tinha criminalidade ainda, sabe? Eu tinha, né? Eu acho... Com o Bitcoin, surgiu toda a criminalidade. Então, é só uma forma mais, né? Talvez um pouco mais facilitada de conseguir fazer, sei lá, fazer o dinheiro girar, mas não necessariamente... Não é culpa do Bitcoin, é só porque ele é mais fácil mesmo. Exatamente. Igual o dólar é usado pra tráfico de drogas desde muito tempo. E você culpar o Bitcoin ou o papel moeda, que hoje também tá recebendo a culpa por isso... Não sabia que era 2009 a criação do Bitcoin. É muito moderno. Nossa, é esses dias. Sim, mas você culpar o Bitcoin ou o dólar por isso é equivalente a você culpar uma faca por um assassinato, e não um assassino em si, né? Você absorve o assassino e fala, ó, a culpa é da faca. Mas pegando um gancho que eu gostei que você puxou, Boludinha, sobre o valor do Bitcoin. Então, tem o fato de ser inconfiscável, tem o fato de ser escasso, mas também sempre ter aquelas lebres levantadas, e até com uma certa razão, das pessoas que elas olham pro Bitcoin e falam, ah, talvez seja meio exagerado. O fato de ser uma reserva de valor, como você falou. Então, pegando a opinião de vocês sobre essas questões. Por exemplo, ele é escasso, existem 21 milhões. Só que depois do Bitcoin, surgiram mais de 8 mil outras criptomoedas. Então, ele é escasso de fato, na opinião de vocês, se toda hora, qualquer um pode criar... Eu posso criar a Perinicoin hoje, por exemplo, e começar a vender por aí. Isso não atrapalha um pouco a escassez? Eu já vi muitos vídeos seus falando sobre ouro e também sobre prata, né? Acho que a prata é um exemplo disso, né? Acho que a gente... E, assim, existe uma discussão muito grande sobre isso, se Bitcoin é a única criptomoeda, ou é a principal, ou é a melhor, ou se existem outras criptomoedas que vão ser melhores, ou que vão superar o Bitcoin. E, assim, pra quem é maximalista do Bitcoin, aquelas pessoas que são maximalistas do Bitcoin... O que é o maximalista? É uma pessoa que acredita que o Bitcoin é o Bitcoin e as outras coisas são cópias dele. Eu acho que seria um... E ele vai prevalecer em última instância e todos os projetos vão ficar... E que nenhuma outra moeda vai superar ele em nenhum aspecto, né? Vão ser franjas pra sempre os demais. Eu acho que eu sou maximalista. Maximalista, é mesmo. Talvez, porque eu não acredito tanto nas outras. Comparando com os metais, seria mais ou menos o cara que acredita muito em ouro. E tá nem aí pra prata, pra palágio, platina, essas coisas. Eu acho que a pessoa guardaria em ouro, ele faria o ouro sendo a reserva de valor dele e usaria a prata pra negociações menores, né? E é assim que você deveria fazer mesmo, porque... Ah, e tem um outro fator também sobre o ouro, que é o fato de... Como você verifica se aquele ouro é real ou não, né? Ou qual a pureza daquele ouro. Essa daí eu sei, é só morder. Não, não é tão simples assim. Eu sei que não é tão simples. Mas o que a Malu falou é porque o ouro puro, ele é meio mole, né? Então, aqueles filmes de faroeste, onde o cowboy pegava pepita e mordia, por que isso acontecia? Pra ver se ficava a marca do dente. Só que, realmente, não é fácil você verificar se o ouro é verdadeiro ou não. Exatamente. A China já adotou ter ouro, já. Num mercado formal, igual você conhece algumas corretoras aqui no Brasil mesmo, que você pode comprar ouro, ele manda pra sua casa e tudo mais, você confia e tal, tem toda uma regulação por trás, você acaba aceitando esse contexto, essa realidade, né? Mas com o Bitcoin é muito mais simples. O fato dele ser verificável pela internet, num explorador de blocos, é muito simples de você verificar, né? E isso você tem a certeza de que tá ali, né? O inglês é a língua franca do mundo, né? E houve uma tentativa de se criar uma língua que não tivesse tantas exceções e tanta dificuldade de aprendizado, uma mais fácil pra ser aprendida. Ela era superior ao inglês nesse aspecto, pra ser língua franca, foi o Esperanto, né? O Esperanto não teve a menor chance de se tornar a língua franca falada globalmente, né? O efeito RAID, né, do Bitcoin é o que... Eu acho que isso, o pessoal pensa que isso é um argumento contra o Bitcoin, o argumento da possibilidade de você criar várias cópias. Mas é um dos argumentos mais fortes a favor do maximalismo, da forma que eu entendo. Porque se um dia, alguma outra coisa surgir e suplantar o Bitcoin, a proposta do negócio cai por terra, como um castelo de cartas. E eles já tentaram fazer isso, né? Aquela segunda coisa vai ser suplantada pra uma terceira, e depois vai ser suplantada pra uma quarta. Então por que eu vou reservar meu valor numa coisa que vai ir a zero, e ir pra próxima e ter que ficar monitorando todos os projetos que existem pra ver? Então eu acredito que a chance do Bitcoin se tornar substituível, por outra coisa, ela diminui à medida que ele é mais adotado. E ela já chegou num ponto em que isso se torna tão difícil quanto substituir o inglês. Não é que não possa acontecer, né? É só que é muito difícil convencer a espontaneidade, igual você falou, né? A Dogecoin é uma cópia do Bitcoin também, não é? A moedinha do cachorro. Ah, do Elon Musk, que ele precisa tanto. Só que não é escasso, né? O Dogecoin pode ser produzido aí... É, ele tem um supply infinito, né? Igual dinheiro, né? Igual papel moeda. Só que mais controlado, né? É, é mais controlado, porque você pelo menos conhece a inflação futura dele, né? Ela é previsível, enquanto as moedas dos bancos centrais, elas são decididas em comitês que ocorrem a cada, sei lá, 15 dias e eles decidem, ah, vamos criar mais tanto ou vamos diminuir a oferta monetária e a gente tem que só acatar a decisão desse grupo de pessoas.